Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Kastrak aqui no final do Zang Então na última parte a gente começou a fazer o cerco aqui em Zaraxil E eu poderia até esperar já para eles ficarem mais fracos aqui né Só que eu já estou com o Astor e tudo, mas acho que eu vou esperar sim porque afinal é muita unidade E se a Tilead desistir me atacar depois que eu estiver machucado não vai ser legal Então primeiro a gente vai fazer o cerco do lado e do outro lado Aqui com o Taurox e o Orrus em Essen Só que também tenho que esperar mais um turno para as tuas então só no próximo Ok então né, vamos só passar o turno Então a gente vai falar sobre o massacre de Grimm em Hagen Os poucos que viram o Kastrak subir no poder é... Já me perdi no começo, legal O evento que fez com que o Kastrak crescesse em poder é conhecido para os homens da região como a Batalha de Grimm em Hagen Mas para os outros é conhecido mais como o massacre de Grimm em Hagen Os exércitos de Middenheim estavam perseguindo manadas ao norte de Grimm em Hagen Por muitas razões E um número de chefes de tribo Conseguiram juntar algumas manadas Alguns rebanhos Para conseguiram atacar eles de volta Ainda assim Middenheim Permaneceu firme no... 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 bruta apenas, mas através de uma astúcia animalesca. E assim, Kazorky lançou uma série de ataques contra cidades menos fortificadas em Dracolt, queimando elas até o chão, massacrando milhares de servos do imperador e transformando muitos em refugiados. Os rebanhos de Kazorky cometeram tais atrocidades que o império não teve escolha a não ser montar um plano para se vingar. Foi apenas uma questão de semanas antes que o plano de Kazorky chegasse a dar fruto. Kazorky juntou sua manada de 10 mil homens-feras e atacou o forte de Eastern Houser. Ainda assim, ele ordenou que a horda recuasse assim que eles recebessem uma palavra dos seus scouts que os homens estavam vindo para ajudar os defensores daquele forte. E eu percebi agora que eu acho que eu não cliquei para acelerar, então me desculpe aí. Ok, então vamos começar aqui pelo Cerco do Gorros mesmo. Temos aí 3 torres, muita galera para atacar, se bem que aqui tem muito arqueiro também, eu vou esperar mais um turno, mas eles já estão esperando a tensão, né? Então vamos fazer o do Kazorky lá, eles já estão machucados. Kazorky, Zarkzyl agora está pela metade aí, já é melhor que nada. Nem precisaria lutar se não quisesse, mas eu vou. Então vamos salvar e bora lá. Beleza, começamos com 30 vezes de magia, está ótimo. Acho que vou atacar por aqui mesmo. Zarkzyl está com matemática de orque, estádio do clã, tendo que morar nesse chiqueiro. Minhas torres de cerco podem ficar aqui, tem gente para caramba. Para manar o lanche também, mas a infantaria do Kazorky eu não vou usar ela aqui. Então todos vocês podem ficar aqui atrás. Quem vai usar as torres aqui vai ser as outras unidades aqui da manada. Essa torre aqui eu quero que fique aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. O Kazorky pode subir aqui. O Xamã aqui também, você também. O nosso Xamã fica aqui atrás, para precisar usar as magias. Meus monstros, eu tenho 4 Gorgons nesse exército, então vocês vão quebrar um portão. Nem preciso falar. Lavinagores também. Então todos vocês no seu grupo 1. Esses 2 Cygors aqui podem ficar aqui atirando pedra, o nosso vai ficar do outro lado. Canha de guerra, vocês praticamente não vão ser usados, então esperem aqui atrás. Minotauro, vocês vão que esperar eles quebrarem o portão. O resto de infantaria que sobrou aqui, que são essas 4, eu espero aqui para subir na torre. O Duarite aqui, pode vir dar uma força aqui também, vai que vocês quebrarem o arite mais rápido. O Sentigors também espera aqui atrás, vamos conversar. Então essa torre aqui, essa torre aqui, essa aqui, essa aqui. Duas de vocês vão subir aqui. Duas de vocês vão subir aqui. Você vai subir aqui. Esse Xamã aqui, Kazrak e o outro que se aproxima andando. Duas de vocês vão subir aqui, eu vou subir aqui. Duas de vocês vão subir aqui. Grupo 1 também. Só certifique que vocês não estejam perseguindo ninguém. A tela é muito gorgon. Vou acelerar agora que eles já estão sendo o sinal das flechas. Eu acho que não vai demorar porque vão quebrar. Muito monstro batendo. Vou começar com o Involuir aqui em cima. Quero pegar todas as unidades aqui. Vocês podem subir pela escada aqui mesmo, ou um pela torre e outro pela escada. Vocês podem começar a vir para cá. Vamos conquistar as torres com essas unidades e a gente vai continuar avançando. Esses balesteiros aqui podem dar adeus. Quebramos o portão, tem um grupo 1 que pode avançar aqui. Nossos minotauros que estão lá atrás agora também podem vir. Os carros de guerra podem vir aqui pegar essas catapultas. Um grupo em cada um. O canhão está arrebentando. Não sei se as minhas mesmas já estão aqui. Daqui a pouco o nosso scantygeira consegue ir para lá pegar. A gente está começando essa torre aqui então o Saga vai parar de ser atacado Passa direto aqui meus queridos Certifico de matar o Belegar para mim Minotauros podem também Nós vamos evoluir aqui nessas unidades que estão aqui em cima Vamos ver se elas podem vir uma vez Passa ai, preciso que vocês vão pegar esse canho As Minotauros vão pegar as guias a nós aqui E vocês continuam um em cada artilharia O Belegar morreu Vou pegar esse Dragon Slayer aqui agora Agora é certificar que os fantasmas vão acabar a batalha Meus Cygors podem parar de atirar pedras Entra aqui Grupo 1 vem para cá Guia Bosseira não para correr logo que ainda tem uma catapulta tirando a gente É o caso agora que eu vi matar aqui o Drone? Vou jogar esse debuffo, que deve? Ele apanha mais Beleza, agora pega aquela galera ali Grupo 1 pode focar no Degamara aqui E dois de vocês vem pegar o Barundinho Eu vou até acelerar aqui que eu só tenho os fantasmas agora, a batalha já dá ganho Estão quase mortos Beleza, todos mortos E adeus Klan Grunge Beleza, agora a última cidade do Klan Grunge derrotada, vamos spoiler e devastar Corsa É raro ver fêmeas de uma esfera, costumam ser criaturas reservadas que carregam a semente do chifre veraz e dão a luz a próxima geração Facção destruída, Klan Grunge E agora a gente vai para cima da Tileia Aqui a gente vai ter que esperar mais um turno né, para deixar o exército fraco Vamos usar esse rito aqui Se tivesse usado antes a gente estaria até causando atrição mais rápido, já que reduz em 2 o tempo do inimigo Então passa tudo de novo Então Kzrak dividiu sua ordem em 2 exércitos Um ele levou para o norte através das florestas negras perto da estrada da qual o exército dos humanos iria estar se aproximando para ajudar a defesa E o segundo exército ele levou para o sul, numa estrada com um rio bem vasto e uma estrada bem aberta Com o seu exército que ele estava junto em uma das partes da horda, ele avistou o reforço de Mirenhae se aproximando para auxiliar a cidade A sua vanguarda era composta de cavaleiros bem armados O senhor das feras então determinou que o exército de Mirenhae estava muito mais forte que o seu O seu impulso bestial dizia para que ele se jogasse atacando o seu inimigo de uma vez só Mas ao invés disso ele usou o controle que ele tem sobre sua manada para mandar eles esperarem Então até que a última fileira do exército de Mirenhae apareceu no seu campo de visão Ele já imaginou que a vanguarda desse exército de Mirenhae já estaria ao alcance da outra parte da sua horda E como ele não estava lá para liderar o resto do seu manada Ele imaginou que os Ungors iriam atacar com seu impulso bestial e foi isso que aconteceu Então o Khazorak cercou o exército de Mirenhae pela frente e pela retaguarda Soltando um grande grito de guerra na estrada enquanto ele avançava Tecnologia pesquisada, o coração negro As cerações de uma esfera são escurecidos de tanto mal, mas somente aqueles com alma mergulhada na escuridão conseguem alcançar a excelência Ok, agora então é esse caminho da guerra que a gente vai pegar aqui Vou pegar esse aqui que diminui o tempo de pesquisa e também reduz a manutenção Acho que vou pegar esse aqui primeiro, vou precisar reduzir a manutenção e aumentar também a pesquisa Que está em 60%, quanto menos por cento ali em cima, mais demorado fica A gente vai atacar essa galera aqui também, eles tem morteiros, mas vamos torcer para que a gente consiga pegar eles com as nossas arpias Provavelmente eu não vou conseguir lutar com todo mundo que está aqui, porque o máximo é 40 no campo de batalha Então... Eu acho que vou até tirar os zonas do Taurox Taurox tem infrataria, eu também tenho Vou deixar só os zonas do auxiliar, que tem infrataria melhor Então, Taurox você vai... Deixa eu ver pra onde A gente não vai atacar os vampiros, né? A gente poderia vir aqui até com a caricata, com uma exercência de cidade aqui em cima também Então não vai ajudar muito, vou deixar para o caos destruir eles A gente vai vir até aqui Vamos saquear E agora o Gols pode atacar com os exércitos auxiliares E talvez a gente pegue essas esfatarias só mais fortes Então vamos lá 33 litros de magia, tá ótimo, não precisa de mais Acho que eu vou atacar por aqui mesmo Então já vi umas esfatarias do exército auxiliar Como eu queria Deixa eu ver, essa toy vai aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui, essa aqui Tá ótimo Essa última toy pode vir aqui mesmo Então os Ungors aqui não vão ser nem usados eu acho Então esperem aqui Arpias, vocês vão ficar bem na esquerda aqui Na verdade pode ficar aqui porque aí não dá tempo deles ir para o outro lado Até a gente chegar lá Saigors fica aqui mesmo no meio Gorgon fica aqui Vocês vão vir aqui tentar quebrar o portão Os canhos de guerra Esperem aqui atrás Arqueiros Espera aqui, vou subir no muro Vamos começar Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui vocês vêm aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, aqui, o Ghos vem andando pra cá quase não tem unidade desse lado aqui então a gente vai mandar as arpias vêm pra cá esqueci de mandar a galera do Arya de atacar o Cygor pode vir tirando as arpadeiras aqui vocês aqui, pode ser aproximado dos muros, então usa só e faltaria auxiliar para não machucar nossas unidades os generais também de vocês podem se aproximar tem muita unidade ali perto dos morteiros é, esse aqui pode ser usado na muralha, vamos ver o que isso aqui faz não, peito do céu, não eita preula que que é isso causar dano nas muralhas, no portão, isso bizarro mas ela queria acercar aqui uma beleza livre não tem nem chance de sobreviver apareceu a caveira, próximo grupo aqui aqui todos vocês podem subir pela torre já vem pegar essa aqui então, a gente tem umas fortalezas aproximadas ali na verdade a gente vai pegar os caçadores aqui, porque eles estão mais isolados, mais fácil acelera aí, vamos pode ir para cima acelera aí, vamos pode ir para cima aqui destruímos o portão inimigo uma das harpias aí que dá uma força, né, desses pingardeiros vocês podem entrar aqui brigando com todo mundo vocês desistem de subir aí, virem para cá nossa chama da morte pode se aproximar aqui gorgon e canha de guerra podem vir aqui também acho que os pastigoras são minha unidade preferida do Steel Fate é o bicho das atmosferas esse que tem essa lança gigante esse que tem essa lança gigante esses morteiros estão tirando vem para cá, vem para cá e vamos pegar aquele morteiro tentando tirar minhas meias arpias com morteiros ai não né gente, ai é um uso burro tentando tirar minhas arpias com o morteiro todo mundo desce ali, vamos pegar essas unidades que estão aqui em baixo vou dar uma investida nesse morteiro aqui e ver se ele já corre imediatamente vamos dar um monte de unidades para a gente aqui está morrendo bem rápido, tenho que tirar as arpias assim que ele correu correu, sai daí, vou pegar esses caçadores que estão isolados tem um grupo de arpias preso aqui, não sei como eles ficam presos já que eles voam então persegue esses barbadeiros aqui, aproveita que vocês já estão aqui perto deles certifique o seguinte de matar o Ulfran aí para mim, a batalha vai acabar fácil a arpia sai fora daí, vocês já estão completamente perdidas então eu mandei vocês ir para um lugar totalmente diferente, mas tudo bem com todo mundo que está aqui, pode ir para cá essas unidades aí já eram eu vou jogar um só o Piltra aqui na frente vou machucar todas as unidades que tem que estar vindo aqui ajudar eles eu vou pegar aquela milícia livre agora vou até a gente continuar avançando dessa vez vai ser a magia essa aqui qualquer um tentar voltar aqui para lutar, debuff neles e agora eu acho que acabou dos bombas ubis uns bravos piquinhos da Tarnathia defender a cidade Pias, pega essa galera aqui Vocês... Entra cá Ok, vocês querem mais debuffs para vocês, então talvez esse debuff de liderança aí de menos 22 Então até agora correu Então, pra não perseguir ninguém Não tá incontestável Beleza, não conseguimos perder nenhuma unidade, sim que eu gosto Vamos espolar e devastar A loucura de Hertwig nunca subestima o valor de um bom comandante em vestidas devastadoras da cavalaria O valor de vestido mais 10% e ataque corpo a corpo mais 5 para a unidade de cavalaria Icone da maldição de ferro Esse item encantado feito com uma bala de canhão que matou o famigerado de necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra os projetos das máquinas de guerra Mostra a marca destruída Quem subiu o dinheiro aqui? O gorros Vamos colocar para você Esse aqui melhora as Arpias, é interessante Arpias e os Ungors Aqui a gente tem bastante Arpias Esse aqui melhora os Cygors, os Minotauros, os Gigantes Esse aqui é bom para o Taurox Esse aqui os Centigores, os Beastgores e os Hazagores Os Cães de Guerra, Cria do Caos, Pestigores, Chizangores, Chaos Giants Vamos pegar esse aqui das Arpias primeiro, que é o que eu tenho Agora estou pensando se eu vou atacar aqui os Vampiros Eles têm aliança, como é que está? Você é aliado militar dos Contos Vampiros Ou você está em guerra com o Galera do Caos também Eu vou ignorar vocês Quem tem aqui que a gente pode atacar? Mas acho que eu vou atrás da pedra do rebanho aqui Quero deslocar qualquer personagem para a seguinte região Então eu posso deslocar até um agente? Será que eu posso recrutar algum agente? Aqui muito menos Vou ter que construir o negócio no nível máximo dos Minotauros Para conseguir pegar mais um agente As Rezares tem que estar machucados Então eu acho que vou pegar a Lucine primeiro Que está mais fácil Então vamos usar uma camisa subterrânea Que a gente já sai do lado dela Na mala do Lanchthon a gente pode Na verdade nem preciso mandar Porque eu quero que você venha para perto de mim Então vamos passar o turno Vampiros se expandindo aqui para a cidade que a gente derrubou Então dentro de momentos A mala do Zuma Esfera estava investindo Contra os homens que estavam assustados Cortando o seu regimento desorganizado Com uma fúria bestial A batalha seguiu A batalha que se seguiu É com o grande exército de Middenheim Que sofreu uma derrota incontestável O vasto campo Da qual essa batalha foi lutada Se tornou uma grande piscina de sangue Os cavaleiros que estavam Antes de ter uma vez que a cavalaria de Middenheim Tivesse uma chance de fazer uma investida Os Ungors já derrubavam os seus cavaleiriços De seus cavalos Ou matavam os cavalos Antes de eles conseguirem sequer Ter força para fazer uma investida A horda de Khazrak Se investiu contra a retaguarda dos humanos Cortando homens com uma barbaridade imensurável Então o complexo estava o massacre Das duas hordas de uma esfera Que elas chegaram a se encarar cara a cara O que aconteceu Normalmente as tribos se matariam Mas a presença de Khazrak Garantiu que elas não fizessem isso Se tornando Um senhor das esferas bem temido Adoração dos poderes dos seguidores Louvado seja o poder do caos Glória a vossas recompensas A árvore da cólera devassa o seguinte número de povoados 32 As terras queimam E os mares fervilham O mundo desaba E dele floresce a destruição Os homensferas com sangue nas mãos Vem que isso era tudo que queriam Acho que eu já vou até pegar mais essa aqui Para acelerar mais em nossas pesquisas Você viu que já baixou dois turnos Essa aqui demoraria 12 E é basicamente para isso Que a gente vai gastar o dinheiro agora Só para fazer essas pesquisas aqui Tá, então a gente tem que sair dessa província aqui agora Porque estamos sofrendo atrição Por ser o território dos vampiros Vamos para cá Gorros Agora a gente vai repor Nossas erros do próximo turno Então pode se jogar aqui Então o Orox pode continuar descendo aqui Porque a gente vai lá Para a região dos Orcs Encontrar o Kazurak do outro lado O Kazurak não precisa esperar Pode atacar a Lucine Essa aqui eu nem vou precisar lutar Pelo menos Vamos spoiler e devastar E aí a gente vai lá Destruir a Sartosa Que é a capital dessa galera Vamos colocar a canalizadora Arcano Para o nosso Wargore Vamos colocar Esse aqui da armadura para os aliados Que é muito bom Já que as homiesferas quase não usam armadura Então você pode vir E se aproximar daqui já Vamos mandar meus exércitos se matar aqui Para eles se recuperarem Então vai lá os dois se matam ali E faz tudo E esse foi o grande massacre aí Esqueci o nome do lugar De Griminhagen Como os itens mágicos do Kazurak Nós temos o flagelo O flagelo é um chicote letal Cercado com Cercado de maldições De muitas gerações de xamãs Esse chicote Pode dilacerar Grandes pedaços de carne Causando Tremenda agonia para a vítima Armadura escura Esse pedaço de Chainmail É tipo uma calda de malha Foi forjado num passado distante Por um ferreiro desconhecido Mas o seu criador Claramente tem alguma conexão Com os poderes da destruição Porque ele tem o poder de Aprisionar magias Aprisionar magias malignas E de morte E garantir muito poder Para o seu portador E isso foi a história do Kazurak Agora é só achar mais alguma coisa interessante Eu vou trazer para vocês uns poucos Mas basicamente Já cobri toda a história dos homensferas Coro de maldições Coro de maldições 자� milhões Nossa, olha onde o Parravon pegou uma cidade, longe pra caramba de onde eles estão Quero saber cadê o caos, tá demorando muito, só vou ter gravado lá em cima com a minha campanha de Kiss Level A lua negra, vamos pegar aqui o reabastecimento como sempre, as lumensferas estão vindo Sacrifício para Murslieb, elimina os infiéis no breu da noite, sob o olhar da lua negra Consegue até pesquisar a próxima aqui, só que aí eu ficaria quase sem nada de dinheiro Então vou pegar essa aqui, que é gastar menos, reduz a manutenção também Tem uns anões aqui, mas eu não vou alcançar eles nesse turno pra atacar infelizmente Então acho que eu vou vir pra cá O exército deles está fortinho O gorros pode se aproximar aqui também Na verdade eu vou mandar meus exércitos se matarem nesses anões aqui agora Já que eles apareceram aqui Eu sei que é bug nações, eles poderiam estar atacando alguém, né? Não vai ficar parado aí Kha'zrak, você vai fazer o circo incertosa Eu vou construir pelo menos uma torre só pra não se machucar tanto nessa batalha Taurox, eu preciso melhorar seu acampamento pro nível 5 Só que pra isso você precisa de 12 de crescimento, você tem 8 Ok, aí eu preciso pegar esse aqui Vou tirar o turismo, mas vou fazer o seguinte Acho que eu vou... Deixa eu ver... O gorros... quem tá nesse exército? É... Não dá pra tirar os xamãs, senão eu vou ficar muito fraco nos exércitos Vou precisar mandar alguém lá pra pegar aquela pedra do rebanho pra mim Lá em cima em Norsk Quanto mais rápido ele é melhor Então paciência Vamos passar o turno de novo Eu vou deixar acho que a Atleia por último Vou atacar Tobaro antes Vou pegar toda essa província da Stalia Aí depois eu vou atacar pra Skaven E depois a Atleia Que a Atleia acho que é a mais forte que tem aqui Outro Só acima Ou fosse que, wollten, sinés Settings Tendo 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 진행 Tendo Amém. Bem aro o Império Estrigos estar vivo até agora. Os Reis da Turma normalmente vão pra cima dele com tudo. Falta dois povoados do Império pra gente conseguir cumprir a missão. Então acho que vou ter que atacar o Eastland um pouquinho com o exército do Ghouls e do Taurox. Só pra cumprir isso aqui. Caminho da Guerra. Os escravos da escuridão trilham o caminho da guerra. Os perdidos, os amaldiçoados e os chifrudos. Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento e execução contra o seguinte personagem. Montes Orsini. Não. Obrigado. Chegada do Manazul antes. Agora vai começar a brotar uma esfera aí. De tecnologia agora vamos pegar o que? Maltenção reduzida. Não. Você aumenta o nível do senhor recrutado. É bom. Filações diplomáticas com o Caos e o Manato dos Uma Esferas. Seria bom também. Cuso de construção da Ordem menos 10%. E crescimento da Ordem mais 4. É bom também. Liderança. Mariduio. Lutar contra o caos da floresta. Aumenta a taxa de pesquisa. Renda da devastação de povoado. Acho que vou começar aqui. Tem 5 mil dinheiro ainda. Tá. Então agora a gente vai pra cima aqui dos povoados do Império. Começando por Piteldorf aqui com o Taurox. Que eu tô precisando pra ganhar dinheiro. Vou recrutar aqui pra você Taurox. Acho que mais dois Minotauros. Já tem um Minotauro de escudo. Então pega um de cada aqui. Esses anões que estão pedindo pra apanhar. Tá caindo na minha emboscada. Então vamos aproveitar aqui e bater no Brock Iron Peak. Nessa vez esse não tá tão forte. Mas acho que a gente consegue ganhar dele sem nenhum problema. Ok. Começamos com 34 Minotauros de Magia. Tá ótimo. Vamos aqui começar a armar nossa emboscada então. Bom. Eu tenho que pegar esses Lança-Sedas aqui com certeza. As Arpias vão ficar duas de cada lado aqui. Só pra pegar eles. Os Arqueiros aqui. Acho que minhas fontaneiras mais fracas conseguem cuidar dele. Então eu vou separar ela por aqui. Ah. Tenho mais um aqui. É só esse lugar aqui que tá horrível com a posição de unidade. Porque nessa curva aqui não cabe nenhuma unidade. Cabe uma. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Ou talvez seja melhor colocar uma aqui né. Então o Gol pode ficar aqui. Nós chamar aqui pra jogar magia. Arqueiros. Arqueiros. Fiquem aqui. Então os Arqueiros na real querem que eles ataquem os matadores ali. Então vamos começar. Pausa rapidamente. Primeiro aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. 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 Arpias vem um grupo aqui. Outro grupo aqui. Vocês vêm pra cá. Esse grupo de Arpias vem pra cá. Esse grupo de Arpias vem pra cá. O outro grupo vem pra cá. Gorros vem brigar com esses mineradores. Vocês vem brigar com os matadores. Vocês aqui. Vocês aqui. E nosso Xamã pode jogar um debuff nessa galera aqui que é os mais fortes. Tem que ser em slow-moor senão a gente não vê nada né. Imagina. Você andando de boa. Daqui a pouco vem uma esfera de todos os lados assim. E você só vê quando é tarde demais. E cercados. Então o bom de atirar flecha dos matadores é que eles não tem armadura nenhuma. A armadura dele é zero. Só tô com cinco ali por causa de algum buff. Então eles tomam muito dano de flecha. E aí. Arpias já voltaram pra correr. Vamos reduzir a liderança dessa galera, jogar um parasita espiritual no Brock. Vamos brigar com o Brock, deixa a galera perseguindo aí as vildades. O Brock correu também, então a batalha está praticamente ganhando. Assim que o último matador morreu. Vamos acelerar aqui, deixa a galera perseguir. Quero eliminar o exército inteiro dele. Agora nenhum fugiu. Falta só o Brock e acabou. Todo mundo dá um espaço para o Brock só para eu clicar nele, obrigado. Agora vem todo mundo aqui, a torcida. Nem sei onde ele está. Provavelmente aqui. Não sei. Aqui, eu vi um martelo, está aqui. Quase... Nossa, que inferno. Alguém mata ele logo. Talvez se eu deixar só os heróis e as arpias perseguindo vai ser mais rápido. Aí. Vitória acirrada. Como acirrada? Ok, não sobrou nenhum anãozinho para contar a história. Assim que eu gosto. Talismã da Preservação. Talismã da Preservação. Resurrente Talismã da Preservação. Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. As quais chamamos durante já li várias vezes nessa campanha. Então, pode continuar vindo para cá. Vamos lá para Piteldorf. Duas cidades humanos devastadas e a gente já está ok para sair. Vamos diminuir o tempo de recarga dos Cygors. Esse aqui que aumenta o poder dos gigantes. Isso é interessante para mim. Porque eu vou ter um gigante depois. Movimento Speed. Centigores. Eu não sei o que eu quero colocar daqui. Todos são bons. Vamos colocar aqui primeiro. Liberação de Sangue. Porque a gente ainda tem ponto suficiente para isso. Nosso Xamã. Vamos colocar para você. Sentidos Sobrenaturais. Aumentar sua resistência magia. As Tores Seiros. Põe a Fera é uma Fera. Não vai dar para andar. É porque eu estou recrutando. Por isso que não dá para andar. Seria bom já pegar esse aqui. Aumentar a força da Armour. E pegar gigantes depois. Na verdade Gorgon. Para o Taurox. Então acho que eu vou... Não na verdade não. Porque eu estou só com 6 mil ali. E já vai ficar negativo com a desses Minotauros. Quando eu devastar mais uma cidade. E juntar um dinheiro. Eu construo. Enquanto isso vamos juntando crescimento aí. Eu tenho uma torre. A Gorgon está bem fraca. Então eu nem vou lutar. Esporar a Devastar. Ganha 10 mil. Atração destruída. Espada da Matança Veloz. Uma espada toda de prata. Que nunca se apaga. Quando empunhada com fúria. A arma lança o braço do portador contra o inimigo. Antes que ele possa defender. Os rins voluntaristas estão vindo aqui. Aparentemente a gente vai colonizar a Lucine. Mal sabia eles. Que assim que eles colonizar. Eu vou atacar eles. Então agora que a gente tem o dinheiro. Que eu queria. Para construir aqui o negócio. Vamos pegar. Construir esse aqui. E passar o nosso turno. Aos pouquinhos. A gente vai eliminando aí umas facções. O Velho Mundo vai ficando mais fraco. Só queria saber se o Exército do Chaos está bugado. Igual ele ficou em X-Level. Lá na minha campanha. Se ele tiver. Vai ser bem chato. Pela velocidade que passou o turno deles ali. Eu diria que eles estão bugados lá em cima ainda. De qualquer forma. Espero que na invasão do Ark. Que eu volte ao normal. Assim como eu falei na. Campanha de X-Level. Que vai ficar bem chato. Você esperar a invasão do Chaos. A campanha inteira. E quando ela acontece. Ela fica bugada. Ou as vezes nem acontecia. Como nas primeiras campanhas. Que eu gravei aqui no canal. Ela estava bugada. Ela não parava nem de vir. Em outras ela nem apareceu. Logo menos eu já pretendo montar a enquete. Da próxima campanha. Porque. Não está tão longe assim. De a gente acabar as nossas né. Só vou deixar montada. Normalmente lá para o episódio 20. Você já pode considerar que está no finalzinho. A campanha. Que já dá tempo de fazer tudo. Uma esfera aqui mesmo. A gente tem que atacar lá. Os Elves da Floresta ainda. Fazer a batalha final. Um menino lindo. Estarrox. Aqui do meu lado. A gente volta ali. Essa deu mole. Você até gostou do exército aqui. Da minha lado. E agora colonizou. Está pela metade. Sinto muito. Mas pela burrice você vai morrer. Você acabou de ver um exército. De uma esfera devastar duas cidades. Aí você vem e coloniza a cidade. Do lado dele. Eu não farei isso. Uma rebelião atacou nossa manada. Oferendas para o coração do caos. Às vezes referido como o coração do caos, as pedras do rebanho são sagradas para os homisferas. E todos os tipos de oferendas são deixados para apaziguar e ganhar o favor dos deuses. Ok, mais taxa de pesquisa, mais homisferas se aproximando. Nossa taxa de pesquisa agora está em 106%. Antes aqui estava demorando 12 turnos, agora está 7 para vocês ver a diferença que a porcentagem faz. Que a cada pesquisa que a gente pega, a gente perde 10%. Vamos pegar esse aqui que aumenta a renda de devastação. Só porque eu quero mais dinheiro, que eu não for devastar os lugares. Vou fazer mais um turno ainda antes de encerrar só. Então vamos vir para cá, vamos declarar a guerra. Nossa, está em aliança com muita gente. Não tem problema, vamos para cima. Também aí. Seu elérito já está machucado porque você colonizou, foi burro. Então tchau. Vamos devastar a profanagem, que não vai dar dinheiro. Nosso Argor pode colocar a força da terra. Agora a galera está ganhando bastante armadura de lutar perto dele. Eu vou deixar essas cidades ali para o Taurox igual, quando ele estiver vindo. Ou eu posso mandar a você. Vem aqui, essas cidades já tem 9 de guarnição. Você consegue devastar tranquilamente. Taurox, agora a gente vai vir aqui. A guarnição está grandinha. O Govus se aproxima. A espada da grandeza é uma arma pomposa com um rico pomo, que confere mais força ao portador no calor da batalha. A espada da matança veloz eu já li, magistrada também, força também, engenheiro de combate. Esse aí tem as tabelas aritméticas para o circo. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de circo. Aniquilador. Essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres. Quanto maior for a carneficina, mais nutritivo será o banquete. Devastou vários povoados. Taurox. Vou colocar para você. Esse aqui melhora a armadura e a resistência a ataques à distância, tá galera? E esse aqui? Mas posso pegar essa de cima? Aparentemente sim. Esse aqui vai dar ataque corpo a corpo e bônus de investida. Pô, quero essas duas. Preciso gastar 6 aqui atrás. Tá aqui que eu vou melhorar. Eu só vou usar Gorgons e Minotauros nesse exército. Colora do Rebanho. Rebanho de Gores. Bônus de investida para a Cavalaria. Não vai mudar em nada. Rebanho Ungor Piqueiro. Rebanho Ungor Piqueiro também. Não vai mudar em nada esse aqui então. Bom, vamos pegar esse aqui primeiro. Pegar o TMD Renomado. Aí depois a gente vai pegar essas habilidades ali de cima. Pode acampar aí. Tem espaço para humanidade. Então recruta aqui mais uma Arpia. Passa o turno. Mais uma vez. Mais uma vez. Lembrando que na descrição do vídeo aí tem o link do Discord. Link do Padre. Se você quiser ajudar o canal de alguma forma. Tem o link das redes sociais. Não vê se pode me encontrar lá. No Instagram. Tem o... Acho que eu só coloquei no Instagram na real. Que é o único que eu uso. Eu uso Facebook também. Mas o Instagram é mais onde vocês vão ver. Um lugar que eu não fico só postando meme. Mas entra lá no Discord para a gente te conversar. Se quiser dar alguma sugestão para o canal. Pode falar para lá. Que aí eu vou ler assim que possível. Te responder. Pode interagir com os outros inscritos. Talvez marcar até um multiplayer com eles. Que eu acho que muita gente aí deve ter o jogo. Marcar até comigo talvez. Algum dia a gente pode marcar e jogar alguma coisa. Eu acho que... Mas vamos esperar para fazer esse multiplayer quando a gente tiver na internet melhor, se tudo der certo né, porque aí fica mais fácil e não vai travar tanto. Mais uma esfera, essa vez lá no deserto. É só botar o pão do xamã aqui que subiu, vou colocar... Esse aqui eu não gosto muito porque meu exército já está lotado, eu só posso invocar o saikor se ele não tiver lotado. Força da arma, velocidade para as unidades do exército. Liderança, mas perder bolsa de vestida, ataque corpo a corpo, perdido e ganhar defesa corpo a corpo. Prefiro esse aqui que eu perco vida, mas vou ganhar velocidade para as unidades do exército. Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está bem grande, então se vocês gostaram deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Kazuraki e tchau! Tchau!